Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Ribeiro, eu sou especialista em treinamentos da EBSCO para o Brasil e quero agradecer a presença de todos vocês nessa sessão de capacitação. Nesta apresentação, que terá como tema as buscas avançadas no serviço de descoberta no EBSCO Discover Service da UFABC. Antes de nós iniciarmos a nossa sessão, eu quero pedir a Roberta que nos dê as boas-vindas, que dê as orientações iniciais. Roberta, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Antônio, bom dia a todas e todos. Espero que estejam bem, insegurança, que é tudo que a gente precisa nesse momento, né? Obrigada pela palavra, Antônio. Bom, gente, eu estou aqui em nome do sistema de bibliotecas da UFABC, né? Eu acho importante agradecer a EBSCO, né, através do Antônio, pela realização desse treinamento e também agradecer a todas e todos pela presença, viu? Tudo que a biblioteca, as bibliotecas da UFABC fazem, né, neste momento de distanciamento social, que a gente não tem aí condições de se ver, né, de estar próximo para entender certinho as demandas de vocês. Todas as ações que temos feito é justamente para reduzir essa distância, para a gente, mais do que nunca, se manter unidos e presentes, né, tentando aí superar todo esse momento. Eu sou bibliotecária aqui na UFABC, no campus de Santo André. A intenção desse treinamento hoje é divulgar, né, essa ferramenta, né, de busca integrada, uma das últimas aquisições do sistema de bibliotecas da UFABC, que tem aí o objetivo de contribuir com acesso à informação, a todas e todos, né, de uma maneira mais simples, né, e otimizando aí o tempo que todos nós sabemos o quanto é valioso, né? Exatamente. A intenção, o acesso a essa ferramenta, assim como todas as outras ferramentas que o SISB disponibiliza, é sempre através do login e senha que os usuários da UFABC utilizam para acessar o webmail, né, temos também a opção do acesso via CAF, que é uma ferramenta disponibilizada pela CAPES, né, e que o acesso, nós temos tanto um tutorial indicando como realizar esse acesso, quanto um arquivo em PDF bem simples mesmo, para que todas e todos consigam realizar, acessar, né, tanto o portal de periódico CAPES, quanto todas as nossas ferramentas digitais, né, mesmo à distância, né, mesmo sem estar no campus, nos campos, nos campos da UFABC. Todas essas informações eu vou colocar daqui a pouco no chat para vocês, né, bem como outros links interessantes de outros serviços, tutoriais, treinamentos que a biblioteca oferece e que vocês podem igualmente acessar mesmo à distância. Temos muita coisa, eu acho bem interessante destacar que todos os treinamentos da UFABC que a gente oferta estão disponíveis na playlist da biblioteca no canal da UFABC, eu vou colocar o link também, e aí, tanto para que vocês possam recorrer, né, num caso de dúvidas, quanto para ajudar a gente na divulgação, aos colegas que não puderam participar ao vivo, né, desde os treinamentos que a gente oferece, quanto vocês também colocarem perguntas, terem acesso aos nossos canais de comunicação, e darem sugestão também para a gente, né, sugestões para a gente aí de demandas de vocês, de alguma outra coisa que, porventura, a biblioteca ainda não tenha percebido. Estamos sempre muito abertos para receber, para conversar, para tirar dúvidas, tá? Destaco aí que, mais do que nunca, né, estamos em um ano de comemoração dos 15 anos da UFABC, né, da nossa universidade, como vocês gostam de dizer, a melhor das federais, e aí seguimos todos, seguimos todas e todos aí, neste ano, né, comemorando, daquele jeito que, no meio acadêmico, é o que a gente tem que, sempre tem que valorar, né, através do acesso à informação, da divulgação, de ferramentas e serviços que possam contribuir com a formação de todas e todos. Como eu falei no chat, logo em seguida da minha fala, eu vou colocar as informações de links, de serviços e afins, né, que promovemos, bem como ao final do treinamento, uns 10 minutinhos antes da gente encerrar o treinamento, eu vou colocar um link para um formulário de avaliação. É muito importante que vocês respondam, tá? Antes de, eu peço que assim que eu colocar, vocês já copiem o link e abram numa abinha aí do computador de vocês, né, da internet de vocês, para que, porque quando sai da, quando encerra o treinamento, né, vocês podem perder essa informação. Então, para que todas e todos possam avaliar o treinamento, né, inclusive tem uma opção nessa avaliação de indicar outras demandas, né, ao SISB, eu sugiro isso. Então, que eu peguem o link e respondam para a gente. Como o Antônio colocou, todos os, esse treinamento, assim como todos os outros que oferecemos, a gente também disponibiliza o certificado a todas e todos. É isso, Antônio, eu agradeço. Pode deixar que, tendo alguma dúvida de acesso, alguma outra coisa que é bem específica da UFBC, eu estou aqui justamente para colaborar, para ajudar, né, a dirimir as dúvidas, bem como percebendo alguma pergunta que você não tenha percebido no chat, estou aí também para dar esse apoio. Agradeço, viu, e seguimos. Ok, muito obrigado, Roberta. Pessoal, é importantíssimo a gente destacar, como a própria Roberta disse, que esse treinamento, né, eu gosto mais de usar a palavra apresentação. Vocês vão me ver falando muito em apresentação. Faz parte da iniciativa da UFBC e da EBS, o mesmo, né, em orientar todos vocês as melhores práticas de usabilidade dos recursos da biblioteca. Então, hoje, o tema da nossa apresentação vai ser a busca integrada, nós vamos conhecer esta ferramenta, essa fantástica ferramenta, né, antes, porém, eu quero deixar o meu e-mail de contato, caso vocês precisem, posteriormente, me enviar solicitações, esclarecimentos, eu estarei totalmente à disposição de vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Antônio Ribeiro, eu sou especialista em treinamentos para a EBSCO, e é um prazer estar aqui com vocês. Instituição comemorando 15 anos, né, eu lembro exatamente, logo que eu entrei na EBSCO, que visitei a UFABC, a UFABC, uma instituição super nova, eu vi, né, a criação, o desenvolvimento, né, esse bebê que estava nascendo e hoje se transformou num adolescente fantástico. Então, aproveito também para parabenizar todos os docentes, discentes, comunidade acadêmica, vocês estão de parabéns, vocês têm uma universidade jovem, pulsante, e que é realmente o futuro do nosso país. Antes de nós começarmos a nossa apresentação, eu quero apresentar também a empresa na qual eu trabalho, né, como eu disse, eu já faço parte desse time da EBSCO há 12 anos. A EBSCO é uma empresa fornecedora mundial em serviços de informação, ela foi criada em 44, né, a UFABC está fazendo, está fazendo 15 anos, está comemorando 15 anos e a EBSCO, ela é um pouquinho mais idosa, né, ela não é tão nova quanto a UFABC, ela já tem quase 80 anos, né, é uma empresa que foi fundada por Elton Bryson Steves, por isso o acrônimo é EBSCO, muitos me perguntam o que significa EBSCO, né, está aqui a resposta, são as iniciais do nosso fundador, uma empresa que atende instituições de ensino, bibliotecas públicas, centros de pesquisa, empresas, hospitais, sempre levando informações de fontes seguras, né, é importante a gente destacar que a EBSCO, ela não é uma editora, como muitos pensam, a EBSCO, ela é uma empresa, como eu disse, líder em serviços de informação, né, temos no nosso portfólio mais de um milhão de books de diferentes editores, mais de 600 bases de dados, bases temáticas, bases multidisciplinares, serviços, né, que auxiliem os usuários na obtenção de informações e temos um contato, um relacionamento muito próximo com mais de 81 mil editores. Isso tudo para ratificar a nossa missão, que é transformar vidas fornecendo conteúdo relevante e confiável, quando, onde e como as pessoas precisam. Então, agora que nós já conhecemos, né, a empresa, você já tem o meu contato, já tem no chat aqui informações que a Roberta acabou de compartilhar com vocês sobre tutoriais de acesso, informações importantes de como chegar até o serviço de descoberta, eu compartilho com vocês a nossa agenda, né, quais são os objetivos da nossa sessão de hoje. Nós vamos conhecer o funcionamento do EBSCO Discovery Service, vamos entender, né, o que que é um serviço de descoberta, por que que nós, usuários, devemos usar e precisamos usar esse serviço recentemente contratado pela instituição, vamos conhecer o novo EBSCO Mobile, ou seja, acessar o serviço de descoberta através de um aplicativo, vamos navegar na interface, executar algumas buscas, inclusive buscas mais avançadas, aplicando os filtros, vamos acessar texto completo, explorar a busca por publicações e, por fim, eu complemento essas informações compartilhadas pela Roberta no chat com as opções de ajuda que a EBSCO disponibiliza para todos vocês. Então, vamos iniciar conhecendo o funcionamento do EBSCO Discovery Service. A primeira pergunta que eu faço, né, e eu em seguida já respondo o que que é um serviço de descoberta. O serviço de descoberta, um Discovery, ele tem como objetivo integrar todo o acervo da instituição, seja ele físico ou eletrônico, adquirido pela EBSCO ou por qualquer outro fornecedor numa única interface de busca. E eu trago aqui para vocês o ecossistema, para que vocês entendam exatamente tudo isso que eu estou ou que eu vou apresentar para vocês. Diante de uma caixa de busca, né, que é isso que nós visualizamos quando estamos numa interface, nós queremos aqui colocar uma palavra-chave, um termo, nós queremos colocar o nome de um autor, um título, e nós queremos que a plataforma, que a interface traga os resultados para a gente. E é isso, é exatamente isso que a plataforma vai fazer. Ela vai trazer informações para a gente de diferentes fontes de informação. Ela vai trazer recuperar, né, ela vai trazer recuperando resultados de base de dados de texto completo, base de dados que estão disponíveis no portal de periódicos da CAPES, bases de dados que a instituição faz assinatura diretamente com seus fornecedores, ela vai acessar os índices de assuntos, recuperar resultados de e-books, de coleções de e-books ou títulos adquiridos individualmente pela instituição, integrar sistemas que a instituição possa ter, disponibilizar conteúdos de acesso aberto, recuperar informações de periódicos, muitas instituições ainda assinam periódicos, né, diretamente com o editor e com isso a gente consegue também oferecer através de um Discover os resultados provenientes desses periódicos na caixa de busca, vocês vão ter recuperações de resultados através de coleções digitais e arquivos locais como por exemplo os repositórios institucionais e vocês poderão acessar também o catálogo da própria instituição, recuperar informações de catálogos. observem que ao momento que vocês colocarem a informação que vocês quiserem obter na caixa de busca sem que vocês percebam a plataforma vai fazer a busca em todos esses conteúdos que previamente foram indexados na ferramenta e com isso o usuário terá uma experiência completa ao invés dele ter que ir em diferentes locais para buscar as informações numa única interface ele recupera tudo de uma única só vez. A plataforma possibilita que o usuário faça uma gestão do conteúdo. Olha, eu só quero conteúdos de livros e do catálogo da instituição de livros eletrônicos e do catálogo ou eu só quero de base de dados e de conteúdos de acesso aberto. Ou seja, a gente gerencia na plataforma a origem da informação que nós vamos obter. Isso gera uma base de conhecimento muito mais efetiva para vocês. Vocês vão visualizar APIs links compatíveis com esta ferramenta. Sem falar que há uma customização. Quando vocês estiverem na interface vocês não vão perceber que vocês estão num ambiente diferente do ambiente institucional. Porque esta ferramenta ela foi totalmente preparada para a UFABC. Sem falar que vocês têm uma administração eficiente do tempo de vocês. Imaginem que vocês teriam que fazer buscas e pesquisas em diferentes plataformas. Agora vocês estão fazendo tudo numa única interface. E quando o conteúdo a plataforma não estiver não estiver integrada no índice central, porque há fontes de informação que não são compatíveis com o serviço de descoberta, nós colocamos links integrados para que vocês se direcionem até o local que efetivamente esteja esta informação. e com isso nós ganhamos tempo, nós ganhamos muita eficiência. Ou seja, quais seriam então os benefícios da busca integrada? Realizar em um único local obtenção de informações, acesso imediato a todas as informações institucionais. Obter conteúdos confiáveis, porque a indexação dessas fontes de informações foram selecionadas, foram autorizadas e validadas pela própria instituição. Então, há uma curadoria do acervo que estará disponível para vocês. A instituição consegue um retorno sobre o investimento, porque quando não se tem o sistema de descoberta, muitos dos conteúdos que a instituição assina, muitas vezes não são nem acessados. Não são acessados porque o usuário não sabe que existe, não dá tempo dele fazer consulta em todas as plataformas e alguma delas acaba sendo subutilizadas. Vocês ganham tempo, porque vocês vão num único lugar conseguir fazer as buscas, as pesquisas que vocês desejam, da mesma forma que o pessoal da biblioteca também ganha tempo em questões de capacitações, de treinamentos, de atendimento ao usuário e vocês vão poder acessar esta ferramenta de qualquer local, vide, o que a própria Roberta já colocou aqui para que vocês possam acessar inclusive remotamente. Se vocês forem um usuário autenticados, reconhecidos da UFABC, de qualquer lugar que vocês estiverem, mesmo se estiverem fora do país, vocês vão conseguir obter as informações. E agora, a EBSCO, com o intuito de facilitar e modernizar o acesso às informações, ela disponibiliza também a possibilidade da consulta via aplicativo. Aqui eu gostaria de tecer alguns comentários e o mais importante deles é dizer que o aplicativo ele não vem para substituir o acesso web. Como vocês sabem, o aplicativo ele tem um objetivo de ser mais funcional, trazer informações mais pontuais para os usuários. então, se vocês desejam fazer buscas mais estruturadas, ter acesso a mais informações, a navegar em uma interface com mais ferramentas, vocês deverão fazer isso pela web. O aplicativo ele vem justamente para trazer informações rápidas, simples e seguras, obviamente, mas não com a possibilidade de estruturar. Eu já respondo algumas perguntas que em outros treinamentos me fizeram, como por exemplo, Antônio, a gente consegue no aplicativo fazer uma busca avançada, fazendo combinações de termos? Não, o aplicativo é para que vocês tenham no celular de vocês a opção de consultar o acervo institucional para uma resposta imediata direta. Então, eu gosto sempre de dizer que o aplicativo é complemento para o acesso web. Vocês devem ter os dois, possibilidade de acessar na web para fazer uma pesquisa, o uso da plataforma do WebScore Discovery Service com todas as opções e funcionalidades que a plataforma disponibiliza e também o aplicativo no celular para que vocês ao invés de irem em plataformas que vocês não sabem a procedência da informação, vocês vão no aplicativo e busquem essas informações que vão ser informações oriundas do acervo institucional. Ele já está disponível nas lojas de aplicativo, basta que vocês acessem o Apple Store ou Google Play, dependendo do sistema operacional de cada um de vocês, do celular de vocês e façam o download. A partir daí, vocês vão precisar identificar a instituição, o aplicativo quando vocês clicarem aqui iniciar, ele vai pedir o nome da instituição e vocês vão ter que colocar também um login. Esse login vocês vão criar quando vocês estiverem acessando na web e eu vou já já mostrar como vocês vão fazer isso. E a partir daí, vocês acessam os conteúdos da instituição. Aqui eu trago uma recuperação de tela que eu fiz para que vocês visualizem, então tem a caixinha de busca da instituição para que vocês coloquem Universidade Federal do ABC e ele vai localizar a instituição ou se vocês estiverem próximo da instituição vocês podem utilizar o próprio sistema de localização do celular. A partir daí, ele vai abrir a tela seguinte pedindo seu login e sua senha, porque é importante que o aplicativo identifique a instituição para recuperar o conteúdo e o usuário para saber se é um usuário autenticado e reconhecido. A partir daí, vocês vão ter na tela do celular de vocês os conteúdos mais populares, sugestões de capítulos de livro e o que vocês consultaram e visualizaram recentemente. É importante também a gente mencionar que há uma sincronização entre o aplicativo e o acesso web. Se vocês favoritarem algum artigo no aplicativo, vai refletir quando vocês estiverem acessando a plataforma via web. Observem também que nós temos recursos mais limitados. Eu tenho uma caixa de busca, vou poder visualizar conteúdos, por exemplo, revisados por especialistas, acessar texto completo e seleção de datas. Eu não tenho muitas opções porque o objetivo do aplicativo não é substituir o acesso web. Ele veio para complementar. Então, tenham os dois e façam bom uso do aplicativo e da versão web. Pessoal, agora nós vamos acessar a plataforma, vamos acessar o WebSco Discover Service da UFABC. Gostaria de saber se até esse momento tem dúvidas, perguntas, se está ok, se eu posso prosseguir para a segunda parte da nossa capacitação. Tranquilo, vamos utilizar o chat para que vocês possam me posicionar, por favor. Vou aqui compartilhar agora a nossa tela aqui, vamos ver, todos estão enxergando aqui a tela com a imagem da UFABC no fundo? Sim? Perfeitamente. Nós estamos no WebSco Discover Service. Vocês vão observar que, como eu disse anteriormente, a plataforma foi customizada, ela foi preparada para integrar todo o acervo institucional. Observem que nós temos uma caixa de busca no qual nós vamos iniciar a pesquisa, iniciar a consulta, inserindo uma palavra-chave, um título ou um autor aqui, e a partir do clique em buscar, a plataforma vai pesquisar esta inserção de palavra-chave, título ou autor em todo o acervo que está indexado. e eu posso realizar isso de forma básica ou de uma forma avançada. O que vai diferenciar a busca básica da busca avançada? A busca básica, nós vamos obter um resultado muito maior, porque, simplesmente, a plataforma vai buscar a informação em todo o acervo, sem ter filtros, limites, parâmetros, porque, simplesmente, eu pedi uma palavra, um título ou um autor. Se eu já tiver elementos mais rebuscados, ou se eu tiver mais informações para compartilhar com a plataforma, eu posso utilizar a busca avançada. Na busca avançada, eu vou fazer exatamente uma estruturação, eu vou fazer combinações para que a plataforma traga os resultados de uma forma mais assertiva. Então, eu costumo dizer que a busca básica, nós vamos visualizar tudo o que tiver disponível sobre o tópico que eu estou buscando. já a busca avançada, eu tenho a possibilidade de ser mais assertivo nos meus resultados. Antes, porém, de nós começarmos a fazer as buscas, eu quero apresentar esses links que ficam na parte superior aqui nesta faixa verde. Até aqui, tranquilo? Roberta, tranquilo? Posso seguir? Antônio, deixa eu aproveitar e só tirar uma dúvida, pelo chat, eu não estou conseguindo ver a mensagem de ninguém, eu queria só saber se o pessoal viu as mensagens que eu coloquei. Deixa eu perguntar, pessoal, vocês estão visualizando as informações que a Kelly colocou? Caso não tenha, eu replico para vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, não, eles não estão visualizando, então, ótimo, foi ótimo, Roberto, eu vou replicar aqui para que todos possam ter as informações que você compartilhou, talvez na configuração da sessão não esteja por questões de privacidade, você não, os participantes e inclusive você não visualiza o que está aqui, só um minutinho que eu vou compartilhar porque as informações da Kelly são, desculpa, é da Kelly, Roberta, Roberta Kelly, são bem importantes e a gente tem que compartilhar aqui com vocês aqui, só um minutinho, eu colocar aqui que isso aqui é importante sim, deixa eu ver aqui, deixa eu ver como que eu faço aqui para compartilhar, só um minutinho, pessoal, deixa eu você quer que eu envie novamente Antônio, na verdade temos uma outra colega da biblioteca que ela não tinha conseguido entrar no começo e entrou agora, a Beth, mas se for necessário ela pode replicar, você quer que a gente replica? Não, eu quero, não precisa replicar para todos, replica só para mim, por favor, que eu acredito que seja mais fácil para que eu possa replicar para eles. Ok. Você mandando para mim, eu não estou conseguindo copiar para replicar, então talvez seja uma deixa eu ver aqui agora se eu consigo, não estou conseguindo, olha, Roberta recebemos agora, então o pessoal está ok, apareceu a mensagem da Roberta enviada agora, então ótimo, você encaminhou Roberta as que tem os links, e eu sugiro também que você compartilhe o sistema de geração automática de ficha catalográfica, o treinamento de periódicos da CAPES, é importante que você também compartilhe novamente. Ok? Já replico, valeu gente, obrigada, obrigada Antônio. Ótimo pessoal, obrigado. Caso vocês não, eu de qualquer forma, vocês não precisem se preocupar com essas informações, informações, no e-mail que eu vou encaminhar para vocês com o certificado, eu encaminho essas informações também, que aí fica certo de que todos receberam as informações, inclusive da avaliação que a Roberta mencionou no início, tá ok? então não precisem se preocupar, caso vocês não estejam visualizando aqui, eu encaminho juntamente com o certificado, eu vou pedir a Roberta, Roberta, por favor, encaminhe essas informações para o meu e-mail, que eu replico juntamente com o certificado para todos os participantes, aí nós temos a garantia de que todos têm essas informações, e também vai ser bom que no período da tarde eu já tenho essas informações para compartilhar com eles, caso eles não visualizem as pessoas que vão participar no turno da tarde, tá ok? Ótimo, Antônio, ótima ideia, mando sim, obrigada. Pessoal, então vamos lá, antes, porém, de nós iniciarmos aqui fazendo a busca, eu quero apresentar para vocês esses links na parte superior aqui em verde, eu tenho aqui nova busca, que é o home da página, sempre que eu clicar vocês vão observar que a plataforma vai ser limpa, né, e eu posso iniciar a inserção de outras informações, eu tenho aqui recursos multimídias, eu tenho o link direto para a página da biblioteca, né, se eu clicar aqui vocês vão observar que eu sou direcionado ou o usuário é direcionado para a página da biblioteca, tenho também um link para a página inicial da universidade, e eu tenho aqui as publicações, aqui é algo que é importante a gente conhecer, muitas vezes nós usuários não estamos querendo acessar a plataforma para fazer pesquisas, eu quero ler uma publicação, eu quero me manter informado sobre um título de um periódico, eu posso clicar aqui em publicações e vocês vão verificar que na parte aqui, olha, a plataforma lista os periódicos já agrupados por áreas do conhecimento, e desta forma eu posso pesquisar e acessar o periódico, a publicação, eu não estou fazendo busca, e com isso eu tenho a possibilidade de me manter informado, da mesma forma que a plataforma abre uma caixa para que eu faça a busca através de um assunto, de um código, de um número do ISSN ou através de um título, para que eu seja, eu recupere a informação de uma forma mais rápida. Então, por exemplo, se eu quero saber, conhecer, por exemplo, quais são os títulos de periódicos que a plataforma, que a instituição tem, por exemplo, na área de economia, se eu clicar aqui, vocês vão observar que a plataforma vai apresentar os 1226 periódicos ordenados em ordem alfabética, tendo uma caixa de busca para eu realizar a pesquisa dentro desta publicação e eu tenho aqui também informações de onde eu posso acessar, em que plataforma, em que base este título está disponível e com as informações de cobertura. Então, por exemplo, esta ata aqui, ela está disponível na JSTOR, nesta primeira, de 66 até a data atual, com o embargo dos últimos seis meses, ou seja, os últimos seis meses eu não acesso o texto completo. Já nesta outra plataforma da JSTOR, eu tenho também de 66 até a data atual com o embargo e assim sucessivamente. Ou seja, eu vou poder fazer buscas em publicações. Observem também se eu já tenho qual é o título que eu quero buscar, eu posso vir aqui e inserir para ver se eu tenho acesso no acervo da instituição a esse título. Então, eu tenho duas possibilidades de consulta. Através da informação que eu já disponho ou aqui de uma forma que eu conheça estas publicações de periódicos, aqui nós estamos falando de periódicos agrupados por áreas do conhecimento. Ok? Então, aqui é muito importante e a gente ouve muito alguns usuários falar assim, poxa, a gente não tem mais acesso às revistas, aos periódicos que são tão importantes para a gente. Tem, vocês têm sim, eles estão em formato eletrônico disponibilizados na interface e agrupados em uma aba específica. Eu não preciso fazer uma busca integrada para acessar as informações. Tá ok? As questões de normas técnicas, como estão sendo perguntadas aqui, plataformas de normas técnicas, elas não são compatíveis, o formato, a linguagem utilizada pelas normas técnicas, elas não são compatíveis com um serviço de descoberta, mas vocês vão verificar que a própria plataforma, diante do resultado, ela já traz pronto, nós vamos ver isso já já, o formato de citação pronto para vocês, da mesma forma que vocês vão poder enviar para gerenciadores de referências bibliográficas as informações obtidas. Tá ok? Já já nós vamos ver isso. Te respondi? Isso é uma das perguntas que estão no chat. Ok, obrigado, e vamos conhecer aqui essa parte superior direita. Eu tenho aquilo sair, eu tenho um tutorial da própria plataforma, vocês observem que o tutorial ele está aqui, olha, disponível com todas as informações, com tudo que a gente está apresentando para vocês, isso aqui é da própria EBSCU, tá ok? É um tutorial, observem que ele está em inglês justamente para possibilitar usuários de qualquer nacionalidade possam acessar as informações, vocês visualizam também que todos os campos são navegáveis, então eu quero entender o que é uma busca básica, eu quero visualizar o que é uma busca avançada com todas as informações e exemplos. Embora ele esteja em inglês, eu tenho uma dica para dar para vocês, se vocês estiverem acessando o serviço de descoberta da instituição pelo navegador Chrome, o Chrome tem uma funcionalidade, vocês podem clicar com o mouse, o botão direito do mouse e vocês podem pedir para traduzir e um tutorial que estava em inglês, ele agora está em português, então quero agora conhecer sobre busca básica, poxa, voltou para o inglês, venho aqui e traduzo para o português, isso não é uma funcionalidade da plataforma, mas do navegador e ajuda bastante a leitura, o entendimento para aqueles usuários que têm restrições ou limitações quanto o idioma, mas a plataforma ela permite que eu escolha o idioma que irá aparecer conhecer os comandos. Nós estamos fazendo uma sessão com usuários brasileiros, mas imaginem que a instituição recebe professores de outras nacionalidades, professores convidados, alunos que vêm muitas vezes de outros países para estudar e aqui eles vão poder selecionar qual o idioma que eles querem a interface. Aqui a gente não está trabalhando com lista de resultados, mas sim com a interface. Então, se eu quiser, por exemplo, em inglês, vocês vão observar que os comandos vão assumir o idioma que eu especificar aqui. Tá ok? Da mesma forma que a gente aqui em preferências pode preparar como eu quero visualizar os resultados. Layout da página, quantos resultados por página, se eu quero 5, 10, 20, por exemplo, eu quero 40 resultados por página. Qual é o formato de citação que eu quero que se torne padrão? Eu quero a BNT? Eu quero AMA, APA, Chicago? Por exemplo, eu sou um pesquisador, vou submeter um artigo e eu preciso que as citações estejam em Vancouver. A área da saúde utiliza muito Vancouver. Eu posso já selecionar aqui, eu salvo e a plataforma ela vai se comportar com os resultados da forma que eu preparei aqui. E aqui eu tenho mais dois locais que é importante vocês conhecerem. Possibilidade de armazenamento de informações através de um ambiente personalizado, uma pasta pessoal, eu posso criar uma pasta pessoal para que eu armazene informações e eu não precise retornar sempre do ponto inicial nas minhas buscas, nas minhas pesquisas. Para isso, eu preciso criar uma identificação. A plataforma precisa saber quem é o usuário da UFABC que está utilizando esse espaço customizado. e vai ser através desse cadastro, desta informação que eu criar na plataforma que eu usarei para a minha autenticação no EBSCO Mobile App. Vocês lembram que eu mencionei que vocês vão precisar baixar o aplicativo, localizar a instituição e se identificar como usuário autenticado. Eu aqui crio esta identificação. Quando eu clico em cadastrar-se, ele vai abrir uma caixa para que eu possa usar o meu login e minha senha. se eu não tenho ainda uma credencial criada, eu clico aqui em inscrever-se, ele vai abrir uma ficha na qual eu vou inserir informações, concordar com as políticas, se eu quiser conhecer as políticas, basta eu clicar aqui e eu crio a conta. A partir do momento que eu já criei a conta e tenho, basta que eu clique em inscrever-se que a plataforma recupera o armazenamento de informações. Ela permite também que eu entre com as minhas credenciais de Google, por exemplo, uma conta de Gmail. Fica a critério de vocês. Eu sempre recomendo criar uma identificação personalizada para uso na plataforma. Eu já tenho aqui o meu login e a minha senha, já deixo inclusive salvo no meu computador, porque eu uso muito, eu clico aqui em inscrever-se. Vocês vão observar que a plataforma já traz o meu nome na parte superior. Isso significa que ela já recuperou as informações desta pasta. ou ou seja, tudo que eu armazenei em sessões anteriores, eu tenho aqui. 49 observações armazenadas, 80 livros eletrônicos e eu posso criar também pastas personalizadas. Sempre que eu clicar aqui em novo, ela vai me permitir criar uma pasta nova ou uma subpasta. eu já tenho a minha pasta, por exemplo, de TCC, eu posso submeter esta nova pasta à pasta de TCC e com isso ela se torna uma subpasta. E aqui eu vou armazenando informações, inclusive eu tenho já uma pasta da UFABC com 50 artigos armazenados. Isso é muito importante porque eu não preciso replicar ou refazer uma busca que eu já tenha feito. Se eu estou fazendo uma revisão da literatura, eu já estou com essas informações aqui, eu posso, por exemplo, olha, essa informação aqui, eu posso excluir que eu já não vou mais utilizar. Eu posso vir aqui e excluir. Ou essa aqui, olha, esse livro eletrônico aqui é interessante, eu quero copiar para minha pasta de TCC, ou seja, eu vou fazendo o gerenciamento. E aqui tem algumas observações que eu gosto sempre de ressaltar para vocês. A primeira é que eu, para acessar o serviço de descoberta realizando uma busca básica ou avançada, eu não sou obrigado a fazer esta identificação. Eu posso fazer todas as minhas buscas, todas as minhas consultas de forma anônima, ou seja, somente com a minha identificação como usuário autenticado e reconhecido da UFABC. Eu só vou utilizar esta autenticação se eu quiser armazenar para sessões futuras. Inclusive, se eu não estiver logado aqui, eu posso colocar informações na pasta, só que quando eu sair da sessão, tudo que eu coloquei nesta pasta será descartado. Ou seja, se a plataforma não sabe quem é o usuário, ela não consegue reter a informação. Então, não é obrigatório o acesso a esta pasta, a esta identificação para fazer consulta no serviço de descoberta. E a outra pergunta que me fazem aqui no chat é se eu preciso criar esta conta com e-mail institucional. Não. Qualquer e-mail válido. Pode ser e-mail, Hotmail, Outlook, Terra, UOL, Yahoo, qualquer e-mail válido. Não precisa ser um e-mail institucional. O que a plataforma precisa é simplesmente saber quem é o usuário para que ela possa armazenar. E também vocês vão verificar que através da criação desta conta, vocês vão poder criar alertas. E ela precisa saber quem é o usuário que está fazendo estas solicitações. E por fim, na página principal, na parte inferior, eu tenho um vídeo tutorial, um vídeo rápido, para que dê a vocês o entendimento do serviço de descoberta. A sessão que nós estamos realizando hoje é uma sessão avançada, uma sessão de uma hora e meia. Então, a gente está sendo muito detalhista na transmissão das informações. O tutorial é para dar aquelas informações rápidas e básicas. E eu tenho aqui também esse link aqui, o bit.ly barra ajuda traço web, que no final eu vou mostrar para vocês, onde vocês vão poder obter uma série de informações, como tutoriais, guias rápidos, inclusive, a própria Roberta já compartilhou com vocês muitas informações que estão disponíveis nesse link. Agora, vamos ver como que a plataforma comporta com a inserção de solicitação de informações. E aí, a gente já se encaminha para a terceira parte do treinamento e já é a parte da pesquisa propriamente dita. Gostaria de saber se está tudo ok, se há dúvidas, perguntas, se podemos prosseguir. Tranquilo, pessoal? Ótimo, então, vamos lá. Vou iniciar uma busca básica para que vocês vejam como que é a tela de resultados quando eu faço a inserção de um termo, de uma palavra-chave para que a plataforma possa apresentar os resultados. Vou fazer uma pesquisa aqui sobre, por exemplo, meio ambiente. Observe que a plataforma já traz para a gente, sugestões de termos aqui, inclusive de publicações. Então, eu vou clicar aqui em meio ambiente, vou clicar em buscar, vamos ver o que a plataforma tem, quais são os conteúdos indexados que vão trazer os resultados. Observem que a plataforma está me informando que ela recuperou 668.853 resultados. Inclusive, a plataforma traz aqui uma dica para eu melhorar essa busca, porque são muitos resultados. Observem também que na parte central ela vai trazendo os resultados e ela já vai informando qual é o formato da informação. Então, eu tenho aqui o primeiro, que é um livro eletrônico, uma dissertação ou tese, esse também, eu tenho livro eletrônico, periódico, acadêmico, científico. Então, ela vai trazendo a informação e já o tipo de documento. Observem também que ela está dizendo aqui que esse resultado, esses 668 mil foi ordenado por relevância. Eu posso também ordenar por datas. O que significa na plataforma ordenação por relevância? Significa que o termo que eu coloquei na minha caixa de busca, ele teve uma sequência, um critério para ser buscado nos conteúdos. ele foi buscar primeiro no assunto, depois no título, depois no resumo, e só então ele vai nos textos completos. Inclusive, a plataforma traz para a gente aqui, como eu cito, traz essa lupa com informações mais detalhadas, justamente para que eu possa ter acesso as informações e saiba se eu vou utilizar, armazenar, prosseguir com acesso a esse conteúdo ou não, e eu posso aqui armazenar na minha pasta pessoal. Se eu estou identificado, vai ficar armazenado para sessões futuras. Se eu não estou identificado, quando eu sair da sessão, eu perco. Observem que esse título aqui, olha, esse resultado, ele está marcado de amarelo. Isso significa que eu já armazenei em outras sessões. Isso é uma forma que a plataforma encontra de sinalizar para a gente quando já há o armazenamento. Se eu clicar nele, eu tenho aqui, olha, a informação que ele está na minha pasta armazenado. Se eu quiser deixar, eu posso vir na pasta e deixar ele, eu desmarco ele, ou seja, eu tiro ele da minha pasta por aqui mesmo, pela minha lista de resultados. E aqui eu continuo navegando para conhecer os resultados apresentados. Nesta opção de página é uma informação semelhante a esta aqui para que eu visualize e prepare a página para apresentação dos resultados. Inclusive aqui, olha, está por 50 resultados. Eu vou colocar 40 que para mim 40 resultados é suficiente que eu tenha por página. Apliquei aqui, agora ele traz aqui, olha, 40 resultados. e em compartilhar eu posso colocar página por página na minha pasta de armazenamento, ou seja, eu posso colocar os 40 primeiros resultados na minha pasta. Então, isso aqui é muito útil quando a gente está fazendo revisão da literatura. Eu coloco na minha pasta, posteriormente eu avalio, verifico as informações, excluo ou mantenho. Da mesma forma que eu posso criar alertas. Se eu estou fazendo um trabalho para acessar informações sobre meio ambiente, eu posso informar um e-mail, qualquer e-mail válido, informo com que frequência, qual o formato e qual o ano das publicações e sempre que a plataforma tiver informações novas, eu vou ser notificado. Então, por exemplo, se eu quiser aqui, eu quero, por exemplo, uma vez por mês, eu quero com detalhes e eu quero sem limites de data. Eu salvo este alerta. Então, tudo de novas informações sobre o meio ambiente, eu vou ser informado. Se eu não quiser mais receber os alertas, já terminei o meu trabalho, eu venho aqui, olha, em alertas e buscas, venho aqui, olha, meio ambiente. Lembra que eu acabei de criar? Eu clico aqui e excluo este alerta. Eu gosto sempre de ensinar como faz e como desfaz, porque às vezes a gente começa a receber notificações no e-mail da gente recebendo alertas de trabalhos que a gente já não está mais fazendo. Vou voltar aqui. E a partir daí, pessoal, nós vamos ter possibilidades de refinar os resultados. Observe que a plataforma, ela tem os comandos de forma muito intuitiva. Eu posso selecionar que eu só quero informações que estejam disponíveis na coleção da biblioteca, se eu quiser consultar só o catálogo, só revistas acadêmicas analisadas por especialistas, somente textos completos que tenham a possibilidade de tradução, textos completos em PDF e datas. Então, por exemplo, eu só quero revistas, eu estou fazendo uma busca somente de periódicos, quero somente revistas acadêmicas, e eu só quero textos completos com tradução, não quero ter que ler em inglês, e eu não quero aqui, por exemplo, de 1952 até 2021, eu quero, por exemplo, de 2010 para frente. Observem que eu estou começando a filtrar, a página de resultados, ela vai possibilitar a aplicação de filtros, tanto na busca básica, como na busca avançada. Então, de um resultado imenso, eu já estou com 6.926, que ainda é um resultado muito grande, e eu posso continuar aplicando aqui filtros, eu quero somente de revistas acadêmicas, só de resenhas, só de materiais de conferências, se eu clicar em mostrar mais, ele vai trazer tudo que tem disponível em termos de tipos de documento. Por assuntos, é um tipo de filtro que eu posso aplicar, eu quero, por exemplo, eu estou falando de meio ambiente, mas eu quero, por exemplo, direcionar para mudanças climáticas, clico aqui, ele já filtra, reduz e direciona os meus resultados, e assim sucessivamente, opa, sem querer eu cliquei aqui, deixa eu, deixa eu ver, cliquei sem querer, o que eu faço agora? agora, eu posso revisar aqui, olha, eu não quero aplicar assuntos equivalentes, clico aqui no X, ele exclui esse resultado que eu acabei de utilizar, sem ter a necessidade de fazer tudo novamente. Outro filtro que a gente tem é por editor, outro é por publicação, por idioma, por geografia, e por fontes de informações, então eu aqui posso selecionar qual a base, por exemplo, de dados que eu quero, academic search, a food science, FSTA, ou da Medline, ou seja, eu tenho possibilidades de aplicar filtros para restringir os meus resultados, observem que eu estou com 8.737 resultados, tenho aqui na parte central informações nas quais eu posso ver a citação, então eu tenho aqui a BNT, AMA, APA, Chicago, Harvard, MLA e Vancouver, se eu precisar, opa, se eu precisar citar, vou utilizar este resultado no meu trabalho, eu posso vir aqui, copio e já levo para o meu trabalho, eu já tenho a citação pronta, posso, como eu disse, visualizar detalhadamente o resultado, a publicação e posso, se eu quiser, armazenar na minha pasta, eu vou colocar este aqui na minha pasta da UFABC, vou procurar aqui a minha pasta, observe que ele está em amarelo, diante destes resultados, eu posso ir direto para o texto completo, tanto em HTML, PDF ou conteúdo que está disponível, esse é um artigo que está em acesso aberto, da mesma forma que eu posso acessar nas nuvens, e eu posso clicar aqui no título, que eu vou ter acesso a ficha catalográfica da publicação, todas as informações que eu precisar, com estas ferramentas aqui, que são muito importantes, e é elas que eu quero apresentar agora para vocês, posso salvar no Google Drive, posso adicionar ou remover da pasta, posso imprimir esta ficha catalográfica, posso enviar por e-mail, posso encaminhar para até 50 destinatários diferentes, sempre separando os e-mails por ponta e vírgula, então se eu estou fazendo um trabalho em grupo, ou se eu sou um professor que quero que a turma prepare esse artigo para a próxima aula, eu posso encaminhar, os destinatários vão receber o artigo anexado, seja ele em HTML e PDF, quando disponível, então eu não quero os dois, só quero que os meus destinatários recebam em PDF, ou os dois, já vai com a citação, o formato do campo padrão, que ele vai citação e resumo, e ele já vai com a citação pronta, então é um compartilhamento muito completo de informações, posso salvar, mais uma vez eu posso verificar como que é a citação em diferentes formatos, para os usuários mais avançados que usam gerenciadores de referências bibliográficas como Mandley, DeNode, Osotero, eu posso exportar, posso criar observações, clico aqui, ele abre uma caixa para que eu escreva as observações, faça comentários que eu julgar necessário, ok? Da mesma forma que eu tenho acesso ao link permanente caso eu queira compartilhar ou até mesmo guardar, link permanente não é o do navegador, o do navegador é um link dinâmico, link permanente é este aqui, este vocês vão conseguir acessar em qualquer momento este artigo novamente, e eu tenho aqui duas funcionalidades, para os periódicos que estão em HTML, eu posso ouvir a narrativa no idioma original e eu posso solicitar que a plataforma faça a tradução, clicando aqui ou aqui eu vou para o texto completo em HTML, pessoal, estas duas funcionalidades, ouvir a narrativa e traduzir só está disponível para os resultados em HTML, por isso que na página inicial tem um dos filtros é texto completo com tradução, porque aí ele vai recuperar os resultados que estejam em HTML, eu posso escolher o idioma que eu quero a tradução, são 29 idiomas, eu clico aqui em português, clico em traduzir e vocês vão observar que a plataforma faz esse trabalho de traduzir para a gente no formato HTML, é importante a gente destacar que é uma tradução gerada por um programa, é uma tradução automática, é uma tradução semântica, então ela é boa, mas a gente precisa validar caso a gente vá utilizar como citação, então sempre é muito importante a gente fazer esta validação, e para o idioma original eu posso aqui ouvir a narrativa na própria plataforma, ok? vamos ouvir aqui ok, então são as funções, opa, deixa eu parar aqui, são as funcionalidades, da mesma forma que eu tenho outras ferramentas, inclusive eu posso fazer o download no formato MP3 para ouvir no meu celular, no meu tablet, quando eu estiver fazendo outras atividades, tá ok? Então esses são os recursos do HTML, e já para o texto completo em PDF, eu não tenho essas funcionalidades, mas em compensação eu tenho aqui o artigo do jeito que o editor publica, de uma forma mais convidativa para a leitura, na qual eu posso fazer o download e salvar, ter posse deste artigo, deste documento, posso imprimir as 18 páginas ou seleção de páginas. E uma informação que eu gosto sempre de destacar, que os PDFs disponibilizados na ferramenta, eles não são bloqueados, então se eu precisar copiar para levar a uma ferramenta externa de tradução ou até mesmo para citar, eu posso copiar porque o PDF não é bloqueado, ele não é engessado, que eu não consiga fazer o que eu preciso para facilitar o compartilhamento ou a citação ou até mesmo a tradução. Então, pessoal, esta é a plataforma, vocês já conheceram tudo e para que a gente já se encaminhe, eu estou vendo algumas observações aqui no chat, não está esquecido, eu já já vou responder. E a busca avançada, eu posso fazer a combinação. Lembre-se que eu disse para vocês que a busca avançada, ela permite justamente a gente estruturar melhor a nossa pesquisa. Eu posso utilizar através das caixas os operadores booleanos, o end, o or e o not, ou seja, combinar termos utilizando e, ou, ou não. Posso mencionar em que parte do documento eu quero que a plataforma recupere a palavra-chave que eu coloquei e já aplicar alguns filtros previamente. Com isso, eu posso ter um resultado muito mais assertivo. Por exemplo, eu posso colocar meio ambiente, ou meio ambiente em inglês, para justamente ele trazer tudo o que ele encontrar. Lembre-se, a plataforma tem um recurso de tradução, então eu não preciso me esquivar de fontes de informações em outro idioma. A plataforma resolve esse problema para mim e a gente sabe também que a comunidade científica utiliza o inglês para se comunicar. Então, eu não preciso ter esse receio de trazer resultados em outro idioma. Então, eu estou fazendo meio ambiente e meio ambiente ou meio ambiente em inglês e eu quero, por exemplo, aquecimento global. Global warm. Posso acrescentar mais termos aqui e eu não quero nada relacionado, por exemplo, à China. Vou querer aqui meio ambiente no título, global warming eu vou deixar no resumo e a China eu vou querer no texto completo. Vou aplicar, eu quero texto completo com tradução ou se eu quiser somente de livros eu posso selecionar aqui, eu quero, por exemplo, revistas acadêmicas analisadas por especialistas ou posso também querer informações somente do repositório, qual é a data que eu quero, eu quero, por exemplo, de 2015 até junho de 2021, ou seja, eu vou visualizando as opções de refinamento, clico em buscar e a plataforma ela vai ser muito mais assertiva. Observem que a gente trouxe, a plataforma trouxe para a gente 15 resultados, excluiu tudo que ela encontrou de forma duplicada e aí eu tenho novamente as opções de conhecer os resultados através da parte central, aplicar ou remover filtros que a plataforma disponibiliza, acessar os textos completos, armazenar na minha pasta, observar as informações complementares, visualizar a citação e se eu clicar no título eu também vou acessar informações completas, as fichas catalográficas da publicação e aplicar as ferramentas que estão disponibilizadas para a gente. Então, esta é a dinâmica de pesquisar, de buscar em todo o acervo institucional. Vou clicar aqui em nova busca, limpei aqui e observem que deixei por fim esse histórico de busca. Justamente aqui eu vou visualizar tudo que eu fiz na plataforma. Ficou registrado em forma de pesquisa. Search one, pesquisa um. Eu pesquisei sobre meio ambiente, sobre médio ambiente, a nomenclatura em espanhol, as combinações que eu fiz. Se eu precisar em algum momento voltar a essa estratégia, eu não preciso fazer tudo novamente. Eu posso clicar em exibir resultados, que ele vai exatamente trazer tudo que eu já fiz anteriormente. Da mesma forma que eu posso fazer combinações, por exemplo, de uma estratégia com a outra, utilizando o E ou o OR. Desta forma, ele cria uma combinação automática dos resultados aparecendo outras informações que eu ainda não tinha. Isso aqui é muito utilizado para duas coisas. Quando eu quero recuperar algo que eu já fiz e eu visualizei ou percebi posteriormente que traz os resultados que efetivamente eu preciso, ou também quando a gente faz pesquisas setorizadas, segmentadas. Fiz de um termo, depois fiz de outro e aí eu posso utilizar o operador boleano para fazer as combinações e com isso eu sou muito mais assertivo e muito mais rápido nas buscas de informações. por fim não menos importante eu tenho esse link aqui olha esse bit.ly aqui vocês vão encontrar através da plataforma EBSCO Connect recursos em português acesso às nossas redes sociais do Brasil e de Portugal e vocês vão ter aqui os tutoriais para aquelas pessoas que estão tendo dificuldade em fazer a configuração do EBSCO Mobile cliquem aqui olha EBSCO Mobile App Guia Rápido aqui vocês vão ter acesso ao tutorial com todas as informações que vocês precisarem de uma forma simples muito explicadas tá ok da mesma forma que nós vamos ter aqui olha em EBSCO Discover Services os tutoriais da mesma forma que a Roberta também está compartilhando com vocês os links de ajuda para que vocês possam sempre que precisar utilizar esses recursos e se contudo ainda persistir dúvidas ou questionamentos por favor entre em contato comigo ou com a biblioteca de vocês né o pessoal da biblioteca estará totalmente à disposição para dirimir qualquer dúvida de vocês ok a Roberta também colocou aqui o formulário de avaliação todos vocês estão visualizando estão tendo acesso a esse link com o formulário de avaliação pessoal sim que ótimo não deixem a opinião de vocês as observações de vocês são fundamentais para que a gente possa sempre melhorar as nossas prestações de serviços me coloco à disposição para qualquer questionamento dúvidas vamos lá se vocês tiverem eu estou aqui para responder Roberta você percebeu alguma pergunta que por um acaso eu não tenha respondido não vamos deixar os nossos participantes sem respostas é isso aí João Antônio então eu não tenho recebido muitas mensagens eu acho que o pessoal está enviando mais só para você na primeira opção só para os panelistas mas de toda forma eu destaco exatamente o que você colocou tanto o e-mail da Ebscom o seu e-mail que você gentilmente compartilha quanto os e-mails que a Beth colocou no chat de contatos da biblioteca de Santo André e da biblioteca de São Bernardo para qualquer dúvida vocês mandarem para a gente que a gente tem feito esse acompanhamento dos e-mails todos os dias e respondido prontamente a todos os nossos usuários eu eu quero lembrar também que esse treinamento vai ficar disponível nas próximas semanas na playlist da biblioteca no YouTube e que para justamente assim porque às vezes na hora a gente não surge não vem nenhuma pergunta na cabeça e depois quando está usando a gente lembra mas ele falou sobre isso no treinamento na apresentação aí se for necessário também recorrer a revisitar essa apresentação vai estar lá no YouTube para todas e todos poderem acessar ok? Ok eu estou tendo aqui algumas informações que as pessoas não estão conseguindo copiar os links não se preocupem a Roberta vai encaminhar agora para mim por e-mail eu já encaminho o certificado eu vou fazer um esforço para atender isso de imediato justamente para que vocês tenham todos esses links inclusive o formulário de avaliação disponíveis para vocês o que vocês podem fazer agora para que vocês não percam o time da avaliação cliquem no chat nesse link que vocês já vão ser direcionados já vai abrir diretamente a tela do computador de vocês uma outra uma outra aba com esta avaliação façam agora que as as avaliações no momento que vocês estão vivenciando elas sempre retratam de forma mais precisam as observações e as percepções de vocês então por favor embora eu vá compartilhar também façam essa avaliação façam esse esforço de avaliar o treinamento agora que é muito importante tá ok pessoal então mais uma vez muito obrigado Roberta deixo com você para as considerações finais obrigada não só para destacar sobre o formulário de avaliação pessoal ele é bem curtinho tá e tem uma opção bem legal que é para vocês deixarem sugestões de novos treinamentos novas ações né que a biblioteca possa aí encaminhar para a gente tentar atender aos interesses da comunidade como um todo ok então faço minhas palavras do Antônio se puderem responder de agora eu agradeço e é realmente bem rapidinho e por fim aproveito também para novamente né para agradecer ao Antônio agradecer a todas e todos presentes a Beth pelo suporte né e desejar a todas e todos inclusive principalmente né do ponto de vista da nossa segurança né desejar a todos que se mantenham seguros na medida do possível aí mantendo o isolamento social e para que em breve nós possamos nos reconectar né do jeito que a gente enquanto bons brasileiros latinos gostamos né saudades de todas e todos Antônio é sempre um prazer poder aprender com você né você já é parceiro da UFABC há um tempão como bem lembrou estar com a gente desde o comecinho né agradeço viu era isso obrigada muito obrigado eu que agradeço obrigado a todos vocês fiquem bem e até a próxima a próxima tchau